Ainda não há um prazo para que a única agência bancária de Salles volte a atender por completo. É que o local foi alvo de bandidos durante a madrugada. Os criminosos explodiram a unidade, o que provocou terror na pequena cidade do Noroeste Paulista. A ação dos marginais foi rápida. Era por volta de 3 horas da manhã, quando eles chegaram fortemente armados e com explosivos. Nelson e a esposa ouviram quando a agência foi destruída. Eu acordei com o estouro. O estouro foi muito bravo demais. Pôs dali uns um minuto, dois minutos, outra bomba, dali outra bomba, depois foi tiroteio. Mesmo morando em uma cidade tranquila, eles dizem que logo imaginaram que era algo relacionado ao banco e sentiram medo. Ele falou, espera que você vai ver. Está roubando o banco. Eu falei, não, imagina. Ele falou, está roubando. Aí com um pouco deu um estouro, mais um estouro, cheguei por lá. Aí saiu um tiro, aí depois outro estouro. Aí foi onde saiu aquele monte de tiro. Durante a fuga, os criminosos efetuaram vários disparos de arma de fogo, inclusive contra uma viatura da PM que estava nesta rua em patrulhamento de rotina. A troca de tiros foi no centro da cidade, bem ao lado desta escola municipal. Esta é a única agência bancária na cidade de Salles. A assessoria do banco não informou quantos bandidos levaram. E agora, quem precisar deste tipo de serviço vai ter que andar mais de 30 quilômetros até a cidade mais próxima. Muita gente, como é que vai sair daqui para ir lá pôr o peixe, né? A agência ficou completamente destruída. Quase nada ficou inteiro dentro do imóvel. Os moradores da cidade, que tem pouco mais de 7 mil habitantes, estão assustados. Para eles, as bombas, tiroteio e destruição não combinam com Salles. Nunca aconteceu nada aqui. Eu vim de São Bernardo para cá para ser uma paz. Sempre foi paz. Quer dizer, o que aconteceu aqui não combina com a cidade? Não combina com a cidade. Com a cidade de calma, dessa pacata, acontece uma coisa dessa, né? Você fica meio com o pé atrás, né? A coisa está indo para cá, né? Está saindo do outro lugar para vir para cá.